Esses foram os técnicos que ficaram mais tempo à frente do Flamengo após o ano de 2019. Galera, o Tite foi quem teve o trabalho mais longevo, completando quase um ano de Flamengo. Ele ficou no cargo do clube por um total de 357 dias. O outro treinador que após o JJ ficou mais tempo no cargo de treinador do Flamengo foi justamente o Rogério Senne, que venceu três títulos com a equipe, incluindo o Campeonato Brasileiro. Ficou 242 dias no comando do Rubro Negro. Dorival Júnior, que venceu a Libertadores de 2022, ficou um total de 168 dias no comando do Flamengo. Seguido por Sampaoli, esse daí já diminuiu para 167 dias no comando do Flamengo. Paulo Souza, 162 dias. O Renato Gaúcho, cara, que tem a maior média de gols do Flamengo desde 2019, 142 dias no cargo. Por fim, o técnico espanhol Domenech Torran, que ficou apenas 101 dias como treinador do Flamengo. E o Vitor Pereira, desses que não completou nem 100 dias, 99 dias no cargo de treinador do Rubro Negro.